A polícia está à procura dos bandidos que renderam funcionários de uma usina de Aracatuba durante um assalto. A ação chamou a atenção dos trabalhadores pela maneira como eles chegaram ao local. A usina foi invadida na madrugada. A suspeita é que os bandidos tinham informações sobre a rotina de trabalho porque haviam poucos funcionários no local. Quatro pessoas foram rendidas e ficaram sob o poder dos assaltantes por cerca de duas horas. A ação, que envolveu pelo menos oito criminosos, chamou a atenção porque testemunhas contaram à polícia que parte do grupo chegou de barco aqui pelo córrego Lafon, um dos afluentes do rio Tietê, que fica próximo à usina, e o restante dos criminosos aguardava de carro. Ainda segundo testemunhas, a quadrilha estava fortemente armada. Mesmo assim, os bandidos não levaram nenhum objeto de valor, segundo a assessoria de imprensa da usina. A suspeita é que eles queriam roubar fios de cobre, mas não conseguiram retirá-los. Os funcionários da empresa não ficaram feridos. Até agora, nenhum suspeito foi preso.